A partir de segunda-feira haverá mudanças na linha 18 do transporte coletivo urbano que atende usuários do bairro Nossa Senhora das Graças. O ônibus passará a atender também os moradores dos bairros Belo Horizonte e Vale das Palmeiras. Veja qual é o itinerário e os horários de atendimento. O trajeto será pelas ruas Romeu Rocinoli, Natália Pressato, Rua 1 e Antônio Meneghelli. O usuário terá nove opções de horário durante todo o dia. Mais informações podem ser obtidas na divisão de transportes do Departamento Municipal de Trânsito. O telefone é o 3690-2330.